Olá, boa noite. A gente está começando mais um plano de jogo e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Grêmio já treina em solo chileno para enfrentar o Iquique. Definido o estádio da final do Gauchão. Ayrton Senna, há 23 anos, sem o ídolo brasileiro. E uma entrevista com o ex-tenista Eleutério Martins. E o Grêmio já está treinando no Chile, onde amanhã enfrenta o Iquique pela Libertadores. Um empate classifica o Tricolor para as oitavas de final. O Grêmio volta a campo amanhã em Calamá, no Chile, contra o Deportes Iquique. O Tricolor é líder no seu grupo e um empate garante a vaga antecipadamente a outra fase. Em caso de vitória, o Grêmio praticamente garante o primeiro lugar no grupo 8. Ambas as equipes vêm de vitória. O Grêmio goleou o Guarani do Paraguai no seu último confronto. Já o Iquique, jogando em casa, conseguiu uma virada histórica para o 4x2 contra o Zamora. O Grêmio não deve contar com o Bolanhos e nem com seu capitão Michael, ambos lesionados. O jogo está marcado para as 7h30 da noite no estado Tierra dos Campeones. E acabou a polêmica do estádio da final do Gauchão. O centenário estádio de Caxias do Sul vai receber a última partida do estadual. A decisão foi comunicada hoje pela Federação Gaúcha de Futebol, às 6h da tarde, depois de uma reunião com os dirigentes do Novo Hamburgo. O clube anilado não conseguiu cumprir as exigências para liberar o estádio do Vale para a partida final. Assim, a FGF definiu o estádio do Caxias como o da final. A última partida do Gauchão ocorre no domingo em Caxias do Sul, às 4h da tarde. E falando em campeonato gaúcho, o goleiro colorado Kehler teve confirmada a luxação no cotovelo. Já está com a área imobilizada, mas pelo menos não vai ter que passar por cirurgia. Mesmo assim, o Internacional tem uma preocupação e tanto. Quem vai entrar em campo para defender o gol colorado? Nos acréscimos da primeira partida da final, o goleiro Kehler, em dividida, sofreu uma lesão no braço esquerdo e não pôde seguir até o fim. Entrou Marcelo Lomba, que havia se machucado no jogo passado contra o Caxias. Com os três goleiros lesionados, o Inter consultou a federação para saber se poderia inscrever um quarto goleiro para a final. A FGF negou. Agora o clube corre contra o tempo para recuperar Marcelo Lomba e Danilo Fernandes. Há a tendência que os dois sejam relacionados, mesmo que ainda não estejam 100% recuperados e sem a garantia de quem será titular na grande final. Futebol de salão. Já estão definidos os três grupos que irão disputar a Copa Libertadores da América. O torneio acontece de 22 a 29 deste mês em Lima, no Peru. Kimberley, da Argentina, Caracas, da Venezuela, e o peruano Pantavalom estão no grupo C, que tem como cabeça de chave a multicampeã, a CBF de Carlos Barbosa. A tabela foi anunciada pela Federação Peruana de Futsal na última sexta-feira. No sábado, a equipe de Carlos Barbosa recebeu no Centro Municipal de Eventos o Joinville de Santa Catarina, em partida válida pela Liga Nacional de Futsal. Apesar da desfalcada dos goleiros Davis e Betão, a CBF venceu o duelo por 5 a 4. Foi a primeira vitória nesta competição. E no último fim de semana, o Brasil esteve no tatame em disputa do Pan-Americano de Judô no Panamá. As meninas se deram bem. O Pan-Americano de Judô realizado na cidade do Panamá, a seleção brasileira feminina conquistou o título de campeã por equipe, classificando-se para o Mundial na Hungria. A decisão foi contra o Canadá. A equipe masculina ficou com o bronze. No individual, o Brasil manteve a hegemonia continental, conquistando seis medalhas de ouro, duas de prata e quatro de bronze, superando cubanos e canadenses. Primeiro de maio, além de ser o dia do trabalho, é lembrado também por um outro motivo. A perda de um dos maiores ídolos da história do automobilismo. Há 23 anos, Ayrton Senna da Silva, último campeão brasileiro da Fórmula 1, deixava um posto que até hoje ninguém conseguiu ocupar. Você confere agora alguns de seus melhores momentos na carreira. A primeira vitória de Senna veio da maneira que ele gostava, debaixo da chuva. Foi em 1985, no Grande Prêmio de Portugal, em Estoril. Foi seu primeiro ano na lendária equipe Lotus. Em 1988, veio seu primeiro título com a McLaren, e sendo companheiro do bicampeão Alain Proust. Em 89, veio a rixa com o francês e o polêmico acidente em Suzuka, que desclassificou o brasileiro e deu o título a Proust. Senna nunca se esqueceu desse momento, chegando a dar o troco no francês em 1990, na mesma corrida e sendo o campeão. Em 1991, veio seu último título, o qual rivalizou com o inglês Nigel Mansell. De marcante, sua primeira vitória em Interlagos, que de tão tensa, fez o brasileiro sair de sua McLaren com as câimbras e dores. Ele quase não conseguiu levantar a taça no pódio. Em 92, o Leão, como era conhecido, Mansell, venceu o Mundial, mas uma corrida marcou Senna, a de Mônaco, onde o inglês ficou grudado em seu carro por três voltas sem conseguir passar o brasileiro. Aquela corrida foi uma das três que Senna venceu naquele ano. Finalmente, em 93, outra vitória em Interlagos e a festa no meio da torcida. A última vitória do brasileiro veio em Adelaide, na Austrália, naquele ano. Então, chegou 94 e sua estreia na vencedora Williams. Após duas corridas sem pontuar por problemas no carro, em Imola, ele foi por tudo ou nada para vencer, até chegar a Tamburelo, curva a qual Senna saiu da vida para entrar na memória de todos os brasileiros que acordavam cedo para admirá-lo dentro das pistas. Daí a história do Ayrton Senna. Ele frequentou as grandes quadras de tênis do mundo, agora aposentado, ele segue atuando no esporte, mas desta vez na área da gestão esportiva. Estamos falando de Eleutério Martins, que está aqui conosco no estúdio. Tudo bem, Eleutério? Satisfação em te receber aqui. Boa noite. Satisfação é minha de estar no teu programa Plano de Jogo. Claro. Para quem não lembra ou desconhece, tu é um ex-tenista profissional que chegou a atingir a posição 171 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais. Fala um pouco em que período tu jogou tênis e como é que foi esse momento? Nós fomos da velha guarda, junto com o Thomas Koch, do Leopoldina Juvenil, que foi o primeiro precursor do nosso caminho. Sim. Jogamos da década, ali no início da década de 80, mas basicamente de 77 a 88. Foi meu período de... E foi intenso esse período? Foi muito intenso, foi muito gostoso. Nós temos uma tradição grande no tênis gaúcho de vários tenistas que conseguiram atingir o Marcos Ocevaro, o Thomas Koch, o Marcos Daniel, inúmeros, Ivan Klee, Fernando Rezi. Nós tínhamos vários polos aqui de desenvolvimento de tênis de alto rendimento. E agora tu está aí encarando um novo desafio que é se dedicar à carreira de gestão esportiva, obviamente com tenistas também. Conta um pouco como é que vai ser esse trabalho. É um trabalho que a gente já vem desenvolvendo, que eu tenho uma academia, logo que eu parei. A gente ministra aulas na sociedade libanesa e a gente mistura classe pré-executivos assim como alto rendimento. Então nós já tivemos a Miriam D'Agostini, que foi número 5 do Mundo Juvenil num projeto na década de 90. E trocou um pouco o perfil da escola até pelo tamanho das quadras. O número de quadras não era suficiente. E a gente seguiu com as aulas pré-executivos e iniciação de crianças. E agora eu tive a chance de treinar uma israelense até que o tio dela é um dos fundadores dessa nova gestão esportiva como apoiador, que é o Emanuel Dabar. Ele despertou aquele gostinho de novo de trabalhar com alto rendimento. A menina está treinando para profissional, ela treinou dois meses comigo aqui no início do ano e agora já está em Israel recuperando de uma lesão nas costas. Mas ela vai para a Espanha e vai tentar jogar os grandes torneios mundiais. E como é que vai ser na prática, como é que já está sendo na prática esse trabalho de gestão esportiva? O atleta te procura, procura a empresa? E como é que se estabelece esse contrato, essa relação? E qual é o trabalho que vocês vão fazer na carreira desse atleta? É, na realidade a gente trata dos assuntos que o extra-quadra do atleta. O atleta fica preocupado somente em jogar. A gente seleciona, já selecionamos dois atletas. Um de Caxias, que é o Gustavo Tedesco, que é atual top 3 do Brasil em 12 anos, quer dizer, um guri que tem muito futuro. E o outro, o João Paulo Santos, que joga aqui no Leopoldina Juvenil, que está entre os 50 melhores do Brasil e tem ranking já de ETF. Já temos dois expoentes do tênis gaúcho. Agora, inclusive, o Tedesco e o João Paulo estavam disputando a Copa Rio Grande do Sul em Caxias, que é o maior torneio de equipes, de clubes. E foram muito bem. O Gustavo foi campeão de simples e dupla e o João Paulo foi a final de duplas. Sim. Tu falou que é um trabalho feito extra-quadra. De que maneira esse trabalho de gestão é feito? O que muda? O que busca um atleta quando procura vocês? É um upgrade na carreira? E qual é o retorno que ele vai ter? Como é que funciona isso de uma maneira mais clara? É, clareço assim. Eu tenho, em memória bem fresca, o que faltou para mim, né? Sim. Então, a gente sabe que o esporte amador, ele depende de apoio. A gente está vendo aí o ginasta Rogério Zanetti pedir apoio, medalhista de ouro, e dói no coração, né? Para quem vive do esporte, a gente sabe da dificuldade do brasileiro de atrair. Então, a gestão, ela fica na parte de logística, psicólogo, nutricionista, fisiatra, nutrição. Patrocínio também se precisar. Patrocínio, exato. Não, é o que a gente mais busca hoje, né? Condições para o atleta organizar um bom calendário e, a partir do calendário, decidir se vai para a universidade nos Estados Unidos, que é uma boa opção hoje, com bolsas, né? Que eu fiz também. Ou então, seguir o mundo profissional, que é essa porta que eu quero abrir. Ou seja, não importa o nível desse atleta. Ele pode ser um iniciante, que tem uma carreira olímpica ou profissional. Existe algum padrão para esse atleta procurar o trabalho de vocês? Basicamente, eu estou procurando perfis hoje. A gente sabe do perfil do pessoal menos favorecido, ele é muito procurado porque a luta é diferente, né? Exatamente. Mas, basicamente, favorecidos ou não, a gente procura gente que tenha vitória no sangue, que queira melhorar, queira vencer, tem aquele ímpeto de treinar, treinar, treinar. E, bom, aí o futuro ao atleta pertence, né? A gente vai dar estrutura, mantendo o atleta em contato com os seus clubes de origem, né? Eu não estou tirando o atleta da origem dele até uma certa idade, porque depois o atleta tem que participar de competições do mundo inteiro. Então, ele tem que sair de casa, né? E, Eleutero, quem quiser entrar em contato contigo, né? Algum atleta ou algum parente de atleta que esteja nos assistindo e que tenha interesse, em fazer esse trabalho? As portas estão abertas? Existe uma pré-seleção? Tem um contato para isso? Não, na realidade, a gente está aberto, sim, para ajudar todos, até porque a gente quer passar essa logística para todos os pais, né? Sim. Porque o esporte, ele começa com a gestão dos pais. E, à medida que o atleta vai crescendo, ele precisa caminhar sozinho. Tá. E essa é a dificuldade. Pode me procurar na Sociedade Libanesa, que eu estou sempre lá. E a minha empresa é a companhia do tênis, que está trabalhando com aulas de tênis e também com gestão esportiva agora. Certo, então. Tá bom? Parabéns pelo projeto. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado pelo espaço. A gente vai ficando por aqui e encerramos com algumas imagens do Ayrton Senna e venha seguir o Consumidor Empalho. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri